Como é a sua rotina aqui na prisão? Você lê, você... Faço as minhas atividades, leio, escrevo... Você escreve para quem? Eu escrevo para passar o tempo. Você está escrevendo as suas memórias, por exemplo? Sim. É? Mas é uma forma de... é... passar o tempo. Há duas semanas surgiu na internet a imagem da capa de um suposto livro sobre a história de Tiago. Mas durante a entrevista, ele negou a possibilidade de divulgar suas memórias. Você pensa em publicar um livro? Não sei se seria viável, né? Por que você acha que um livro seria um livro muito... muito forte, muito... Não penso muito nessas questões. O objetivo é mais... é colocar para fora questões que te incomodam. É quase que uma terapia, é isso? É. Exatamente. Tiago não costuma dividir o que escreve com outras pessoas. Mas, com frequência, recebe cartas. Muitas cartas. Principalmente... de mulheres. Bom, eu tive aqui uma informação na... que eu não acreditei. Eu não acreditei. Que você costuma receber cartas de mulheres que querem ter um relacionamento afetivo com você. Querem se namorar. Isso é verdade? No princípio. Aconteceu. Sim. O que é que essas cartas diziam? Era mais uma questão de compreensão das pessoas, né? Eles diziam que compreendiam você. Mais ou menos. Compreensão. Admiração. Sentimentos quase improváveis para se ter por um homem que matou tanta gente. Tchau, tchau.